Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Votar. Vejam vocês que palavras simples de dizer. E votar conscientemente já é uma palavra bem mais um conjunto, uma atitude bem mais difícil de ser feita. Porque nós precisamos de informação e nós não temos as informações corretas. Nessas horas, todos são santos, ninguém fez nada. O meu amigo lá, eu fui acusado disso, aquilo, mas não foi comprovado. Mas mesmo assim, eu sou um sujeito correto, eu sou uma pessoa direita. Será que isso é verdade? Uma estrutura pública, um país tem um sistema jurídico, tem um sistema de justiça para avaliar o comportamento das outras pessoas. Quando se faz uma acusação, quando um grupo de pessoas, normalmente da promotoria, acusa uma pessoa, ele tem que ter elementos mínimos de comprovação daquilo para o juiz aceitar aquela denúncia. Então, isso acende uma luz, e acende uma luz, às vezes, uma luz forte para nos dizer, olha, essa pessoa, pensa um pouquinho, verifica um pouquinho o que está acontecendo. Porque, às vezes, a pessoa se omitiu algumas informações que nós viemos a descobrir. Então, pensa um pouco nisso. Eu acho que é importante que a gente imagine como aquele candidato pode ser uma solução para os graves e grandes problemas que temos. problemas da nossa região, quantidade de pessoas que vêm aqui buscando voto nessa época de eleição, pessoas que não têm o mínimo comprometimento com a nossa região, pessoas que não têm o mínimo conhecimento das nossas necessidades, dos nossos problemas. E depois de eleitos, eles sequer sabem que patrocínio existe, que a região nossa existe, que a nossa atividade existe. Eles não nos conhecem, eles não sabem nada de nós. Esse pessoal vem aqui só para tirar proveito da nossa inocência, às vezes, com pequenos afagos, pequenos agrados. Vamos pensar nisso. Vamos votar melhor nesse ano. Vamos buscar pessoas comprometidas com a nossa região e pessoas comprometidas com o Brasil, com o bem do Brasil, com o que é certo e tem noção nítida do que é certo e do errado. Vamos pensar nisso e vamos votar melhor nesse ano, nessa eleição que se aposentou. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.